Olá, bem-vindos à aula de chinês. Eu sou a professora Chen, professora de mandarim há mais de 15 anos. Sou responsável desse curso de mandarim online. Eu já gostaria de pedir o seu like para começar o vídeo de hoje. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ativa o sininho para você receber notificações de vídeos de diversos conteúdos interessantes como pinyin, ideograma, entonação, gramática chinesa, cultura chinesa e curiosidade sobre a China e sobre os chineses, é claro. Depois de assistir esse vídeo, vai lá no Insta, me segue para você aprender frases completas para ajudar no seu negócio com a China, a sua viagem para a China, se você quer estudar ou quer morar lá na China, fazer amizade com os chineses e muito mais. E recentemente, lancei uma série de quiz para testar o seu conhecimento de mandarim. Vai lá que está, muito interessante! Bom, feito isso, bora começar o vídeo de hoje. Bom, os parônimos dispensa e despensa são muito parecidos, às vezes são muito confusos, né, em português. Mas em chinês, essas duas palavras são totalmente diferentes, não tem como confundir. Então, primeiro, a palavra dispensa, do verbo dispensar, que é livrar, isentar, né, em chinês se fala... Isso aí, chê, 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 chê ou então dependendo do sotaque que é um armário um estoque onde a gente guarda coisas, compras em casa então é despensa com E em chinês se fala ZH é ZH letra U, quarto tom ZH isso significa guarda ZH significa sala uma sala para guardar as coisas ZH ZH tá bom? então despensa do verbo dispensar em chinês é CHE MIAN e despensa onde a gente guarda as coisas é ZHU CANG SHI ZHU CANG SHI isso espero que você tenha aprendido essas duas palavras tanto em português quanto em chinês se você ainda confundia essas duas palavras em português eu sei que muita gente às vezes confunde porque é a diferença de uma letra só então se você gostou do vídeo curta compartilha com todo mundo que vai me ajudar muito e qualquer dúvida sugestão é só escrever aqui embaixo tá bom? e a gente se vê no próximo vídeo ZHU 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 ZHU